Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin que não é uma skin nova, mas é uma skin que não volta há muito, muito tempo e que todos querem aí um vídeo novo dele, né, cara? Todos querem que ele volte. A galera tá muito louca aí pra skin voltar e agora eu tô dizendo que ele realmente vai voltar. Então, por isso, justamente, eu tô gravando aí esse vídeo, atualizando ele, né, porque realmente muitas pessoas me pediram, então eu acho que acaba sendo bem interessante de gravar. No momento que eu estou gravando aqui, cara, ele ainda não tá na loja, tá? Mas não importa muito se ele tá na loja ou não, porque não vai vir nenhum item novo com ele, né, cara? E como eu já tenho todo o conjunto, eu já posso gravar agora, deixo o vídeo pronto e aí no momento que ele vier na loja, eu solto o vídeo pra vocês. A skin que eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo é o nosso Cleitão, cara. Essa skin aqui, maravilhosa, né, mano? Essa skin é muito linda, desde o momento que ele saiu, eu achei ele sensacional em todos os pontos dele, né? O nível de detalhes dessa skin aqui é da hora demais, não tem o que a gente reclamar. E eu vou estar mostrando o conjunto todo dele, né, como eu falei pra vocês, inclusive a picareta, que eu acho que a galera pilha mais na picareta do que na própria skin, né? O pessoal realmente gosta muito do machadão aqui dele, então é bem interessante. E é isso aqui, cara, já tá tudo equipado direitinho aqui, vale lembrar que eu tenho também, né, o estilo dele do PlayStation 5. Esse estilo aqui você ganha logando no Fortnite no PlayStation 5, você só precisa comprar a skin e logar no PlayStation 5 que você vai ganhar esse estilo aqui da armadura. Eu acho mais legal o estilo padrão dele atualmente, né? Eu acho que é muito mais bonito ali do que o outro, porque tem muito dourado, né, cara? Essa armadura dele é muito dourada, então eu acabo preferindo mais o estilo padrão. Mas, enfim, é basicamente isso daqui. Antes da gente ir lá pro jogo, dar uma olhada aí no nosso cleitão. Vale lembrar, se você for comprar ele, passe de batalha, clube Fortnite, carro, qualquer coisa, mano. Tem muita coisa aí que você pode comprar na loja e não apoiar ninguém, não sabe quem apoiar. Como eu sempre digo, cara, considera usar meu código, o código Marcondes. É uma das melhores formas de você me ajudar, me motivar, continuar gravando, cara. Você realmente me ajuda muito, muito, muito mesmo a continuar gravando, me motiva demais e me deixa muito feliz sem gastar nada mais por isso, mano. Se você gastar 200 freebugs aí, você já vai me dar uma ajuda imensa pra continuar gravando. E caso você queira, cada 14 dias o código sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, é isso aqui, mano. Vamos lá pro modo criativo logo ver ele, porque ele não tem versão Lego. Prontinho, mano, cheguei aqui e esse é o nosso cleitão em game, cara. Acho que, mano, muita gente já conhece, né? Afinal, a skin já tá aí no jogo há um bom tempo, não é novidade pra ninguém. Mas, cara, esse skin não deixa de ser uma skin, assim, absurda, sensacional. Todos os detalhes dele, toda a roupa, é realmente muito, muito bem feito. É algo muito bonito. Eu acho ele muito bonito, eu acho a Eloy muito bonita. Então, são skins ali muito trabalhadas, muito legais de se usar. E ele é, sem sombra de dúvidas, assim, uma skin absurda de se jogar com ele. É realmente muito legal e diferente, né? Você ver o Kratos, assim, no Fortnite é algo muito, muito diferente. Mostrar pra vocês aqui ele no escuro, né? Não tem brilho, não tem nada aí de muito diferente na skin. Afinal, é uma skin ali mais séria, né? Então, não tem muito o que brilhar. E vamos falar aqui agora sobre os pontos dele. Primeiramente, sobre ser discreto ou não, cara. É uma skin aí bem discreta, uma skin bem tranquila de se usar. E não vai te atrapalhar, não vai chamar atenção, nem brilhar por aí. E com certeza vai dar pra você se camuflar muito bem em vários lugares, em várias ocasiões aí que não vai te atrapalhar. Sobre movimentações, ele tem várias e várias coisas penduradas ali em toda a roupa dele. Tem alguns panos também. Então, ele tem vários pontinhos de movimentações que estão principalmente ali na parte da cintura. Mas, por todo o resto do corpo, ele também tem alguma coisinha ou outra que balança. A mochilinha dele, cara, é aquela cabeça ali, né, mano? Acho que é Mimir o nome dele. Eu não manjo muito porque eu não joguei aí os God of War atuais, porque eu não curti. Mas, enfim, tá ali a cabeça bem bonitinha. Ele fica ali balançando, a barba dele balança bastante. Ele abre a boca, ele mexe os olhos. É uma mochila legal. Mas, sinceramente, eu não usaria isso daqui com nenhuma outra skin que não fosse ele, tá? Acho que não faz muito sentido. E é um pouco estranho. Mas é uma mochila extremamente detalhada. É uma mochila muito bonita. Legal demais pra se usar com ele. O ponto aí, né, que creio eu que seja o principal, é a picareta do nosso Cleitão, né, cara? Que o machadão dele, que já tem essa puxada sensacional. Olha isso. É como se ele viesse, assim, pra mão dele. Igual é no jogo mesmo, né? Quando ele chama ali o machado. Então, ele já tem essa puxada muito louca. A animação dele também é muito da hora. É uma animação que a gente já tem aí em outras picaretas, né? Mas, nesse caso aqui, fica muito louca. O rastro dele é um rastro ali meio padrão, né? Como se fosse uma sombra. E o impacto dele é um impactozinho ali de gelo, né? Meio azulado de gelo. E eu creio que o rastro também seja, né, meio azulado ali. É que ele é realmente bem simples. E o som é um som ali de movimento meio pesado, tá, cara? Ele tem essa sensação de peso no próprio jogo mesmo. Você sente que ele é pesado, que ele é um machado ali forte. Então, eu acho legal aí dar essa sensação aqui também. Vamos lá pros sons dele. E eu vou bater também nos pontos críticos lá pra vocês verem o reativo dele, né? Que ele vai congelando conforme você vai batendo nas coisas. Então, bora lá. E é isso aqui, manos. Essa é a picareta aí do nosso Cleitão. Cara, é uma picareta sensacional, de verdade. Não tenho o que questionar nisso daqui. Porque é realmente muito, muito bonita. Muito completa. Esse reativo dela eu sempre achei muito louco, cara. Que ela vai congelando ali e tal. Fica muito, muito da hora. Então, eu gosto demais. Acho que é uma picareta aí muito, muito bonita e completa. Envelopamentos pra ele. Cara, eu creio que eu tenha dado uma diferenciada do vídeo padrão dele. Então, em primeiro lugar, o do Indiana Jones é o melhor, tá? Não vai ter outro envelopamento tão legal quanto esse aqui pra você usar com ele. Porque eu acho que combina muito com a armadura toda aí da skin. Então, fica muito legal na mão dele esse detalhezão de couro. Na escopeta, coloquei aqui o dos Cavaleiros, né? Que eu acho que fica muito da hora também ter algo aí em vermelho. Na subzinha, coloquei o do Deimos novamente. Mais um envelopamento aí com vermelho. Que eu acho que fica muito da hora. E por último, na Sniper, coloquei o do Sanguinário. Que é outra opção aí muito interessante. Cara, se você quiser, você pode usar qualquer envelopamento de gelo com ele. Que como eu falei, acho que é o que eu usei lá no primeiro vídeo. Mas aqui eu quis colocar uns envelopamentos um pouquinho diferentes. Que eu achei que ficou bem mais interessante. E o meu favorito é o do Indiana Jones. Vamos falar aqui agora da visibilidade dele. Que, no geral, cara, não vai ser das mais limpas, né? Ele é bem musculosão. É uma skin ali grandona. Então, ele não vai ser tão limpo quanto outras skins. Mas vocês podem ver aqui que mirando na parte do ombro e pescoço. Não tem nada assim tão poluído, né? Ele não tem muita ombreira. Não tem muita roupa. Então, é bem de boa. E na parte da cabeça também não tem nenhuma poluição aí. Afinal, ele é careca, né? Então, é bem tranquilo. Mas, o que eu falei que vai acabar ali sendo um pouquinho mais poluído que outras skins. É que a gente tem skins masculinas ali menores, né? Mais magras que ele. Então, acaba tampando um pouquinho mais. Mas, no geral, dá pra deixar a visibilidade dele aqui como muito boa, tá? Eu acho que só não dá um excelente. Mas, muito boa aí. Fica bem tranquilo. E quanto à mochila. Essa aqui, sim, é excelente. Ela é bem tranquila ali na parte das costas. Ela fica meio que presa pela cordinha ali, né? Então, ela tá flutuando. Ela não tá tão presa a ele. No geral, achei excelente a visibilidade dela. E a da skin é muito boa. Mano, uma coisinha que faltou mostrar, que eu acabei esquecendo ali, tava empolgado, é o som de passos dele. Então, vamos olhar rapidão antes de tirar a mochila. É um som de passos normal também, mas ele tem aquela sensação mais de peso, né? Porque é uma skin ele mais bruta. Então, ele dá essa sensação aí. Bom, agora sim, vamos tirar aqui a mochila dele. Prontinho, mano. Está aqui o nosso Cleitão sem a mochila, cara. Eu acho muito mais legal, né, cara? Apesar de ser uma mochila legal, fazer parte e tudo mais. Mas eu gosto bem mais sem, vocês sabem, né? Eu não costumo usar mochilas. Então, está aqui para vocês verem, cara. Muito bonito, muito de boa de se usar. Eu gosto demais. Vamos dar uma olhadinha aqui no glider dele antes de ir para as movimentações. Cara, o glider dele é o escudo dele, né, mano? E de verdade, eu acho esse glider aqui um dos mais legais do jogo. Além de ser muito bonito, ele é muito pequenininho, cara. Olha isso aqui. É um glider muito, muito pequenininho. É silencioso, tá? Ele não tem barulho nenhum. É bonito de se ver. A puxada dele é legal. É legal de usar, mano. Tanto de skin que eu já usei esse glider. Tanto de vídeo que eu já sugeri esse glider para vocês. Então, não perde esse glider, porque ele é muito, muito legal. De verdade. Vamos agora para as movimentações dele. Está aqui a corrida em disparada. A escalada. A atravessada. E por último aqui, o deslize. Bem de boinha também. E vamos agora para a construção, para quem joga aí com construção. E é isso aqui, mano. Essas são aí as movimentações dele, cara. Bem de boinha. Bem legal de se jogar, tá? Eu já usei muito esse skin. Então, eu posso falar que é realmente bem legal de se jogar. Está aqui mais uma vez o glider, né? Só para vocês darem uma olhadinha. E se eu não me engano, cara, tem um emote embutido, né? Da picareta. Então, eu vou aproveitar e mostrar ele aqui para vocês também. É um emote simples, mas é muito legal, cara. Ele vem embutido com a picareta. Você vai poder usar aí com ela em qualquer skin, né? Não precisa ser só no Kratos. Então, é isso aqui. A única coisa que eu vou fazer rapidão é mostrar para vocês o segundo estilo dele. Prontinho, manos. Voltei aqui. Esse é o segundo estilo aí do nosso Cleitão, né, cara? O estilo da armadura. Não sei bem aí o que seja essa armadura no jogo. Eu ouvi falarem algo sobre Valkyria, essa armadura de Valkyria. Não sei dizer, porque como eu falei, eu não joguei. Eu não achei os novos jogos legais, tá? Para mim, God of War é o que era lá antigamente, tá? Agora eu não gosto mais. Mas está aqui. Esse é o outro estilo aí dele. Uma armadura muito bonita, como eu falei. Se você tem um PlayStation 5 e comprou a skin, é só você abrir o Fortnite que você vai receber esse estilo aqui. Eu acho que não mudou nada, tá? Acho que continua normal. É só você abrir mesmo que você ganha. Então está aí para vocês verem. Mano, de resto, ele continua tudo a mesma coisa. Continua muito discreto, muito tranquilo. Movimentação também não muda. Está aqui a picareta. Eu só troquei aqui alguns envelopamentos para vocês verem. Eu mantive o do Indiana Jones, porque eu acho que ainda assim é um dos mais legais de se usar com ele. Coloquei aqui o das ruínas douradas. Na minha opinião, é o mais legal com essa armadura. Eu sempre usei esse aqui, porque eu gosto bastante. Na sub, eu coloquei aqui o das gotas douradas. Eu gosto, mas eu acho que nesse caso já sai um pouco fora. E na sniper, eu coloquei o das escamas de cobra, que eu acho que também fica muito legal aí na mão dele. Mas o meu favorito mesmo é o das runas douradas. É o que eu sempre usei com ele. E é o que eu acho que mais bata nesse estilo aqui. Então, mano, é isso aqui. Não tem muito mais do que a gente enrolar, tá? É só para mostrar mesmo como que esse estilo fica em game. Porque ele é realmente muito legal também. Então, vamos lá agora para os combos com ele. Prontinho, manos. Voltei aqui. Agora, bora para os combos aí com o nosso Cleitão, cara. Antes de tudo, eu vou mostrar para vocês aqui os envelopamentos. Primeiramente, os envelopamentos que eu usei no estilo dourado. Então, o primeiro deles é o Arqueologia Armada, do Indiana Jones. Foi de passe e não tem mais como pegar. O segundo foi o Runas Radiantes. Esse aqui é de loja. Você pode comprar tranquilamente. Ouro Derretido também é de loja. Pode comprar tranquilamente. E por último, Escamas Douradas também foi de passe e não tem mais como pegar. Os envelopamentos que eu usei no estilo normal, novamente, o Arqueologia Armada, né? Que eu falei que eu ainda deixei ele porque eu acho que ficava muito legal. Cavaleiro Renomado também foi de passe e não tem mais como pegar. O Eco da Perdição foi do Clube Fortnite aí do Demos. Também não tem mais como pegar. E por último, o Estilo Sanguinário. Esse aqui é de loja e você consegue comprar tranquilamente. Bom, os combos com ele, cara. Os combos com ele se resumem muito, muito no marrom, em algo ali numa pegada mais sobrevivente. E até mesmo um vermelho, né? Claro, que eu acho que vai ficar muito legal. Vai bater muito bem com ele. Quanto ao estilo da armadura, cara, eu não acho relevante combar porque é dourado. Dourado é sempre a mesma coisa. Então, eu vou mostrar os combos aqui só no estilo padrão, que é o foco do vídeo. Sugestões de glider. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como eu falei, tudo que tiver ali uma pegada mais marrom, mais sobrevivente. Tipo isso aqui. Isso aqui fica muito legal na mão dele, cara. É uma das opções mais legais de glider que você vai encontrar pra usar com ele. Não só ele, como outras, né? Tem aqui o cavalinho do Gerald. Tem aqui outros gliders aí nessa pegada que vão encaixar muito bem. Mesma coisa pra picareta. Tudo que tiver esse mesmo estilo. Tipo isso aqui vai ficar muito da hora com ele. Isso aqui vai ficar muito da hora com ele por conta do tronco lá de árvore que ele leva no começo do jogo. Então tem muitas coisas aqui legais que você vai poder usar com ele tranquilo. Vamos lá agora pros combos com ele. Começando pela série ícones, eu coloquei o olhar do Mr. Diamond, cara. Que eu acho que bateu muito bem aí. Pelo vermelho e é um tipo de uma pantera ali, né, cara? Então eu acho que ficou bem legal. Lenda dos jogos. Coloquei a mochilinha aqui do Alan Acordado, que eu acho que ficou muito bonito aí nas costas dele. Coloquei também a lembrança de Zon, que eu achei que ficou ok, mas não é algo que eu usaria. A própria mochila dele. E a mochilinha aí da Lara Croft, que também ficou, assim, sensacional nas costas da skin. Da Marvel eu coloquei aqui o nosso formigo e o laço da Abraçopul, né, cara? Que tira totalmente a postura dele, mas fica muito bonito. E do Star Wars, os acessórios do deserto aí do nosso Obi-Wan também ficaram bem legais. Agora mochilas normais. Tá aqui a Alcateia, né, que é a katana do Lupino. Coloquei aí o Bornal da Sorana, também muito bonito, apenas no estilo vermelho. Coloquei também o escudo do Cavaleiro Negro, outra opção aí excelente. Se tiver vermelho, vai ficar legal. O laço da ursinha, que não pode faltar. Coloquei também aqui a mochilinha da Sofia, é uma opção. Tem aqui a Shifrioko, né, do Kodama, também uma opção bem legal. O cinturão do WWE, não é algo que eu usaria, mas eu achei que as cores bateram muito bem. Tá aqui a enfeitiçada do Castor, serve também pra versão da Elmira. Tem aqui a Guia Celestial, cara, eu achei que ficou muito legal também nas costas dele. É uma das opções de combo aí mais interessantes. Katana do John Wick também vai encaixar muito bem. Tem aqui o Alforge da Vitória também, muito, muito bonitinho. Coloquei aqui a Retaguarda, que como eu sempre digo, é o escudo aí que eu mais gosto no jogo. Eu acho que bate muito bem com ele também. Protetora Lupina, escudinho aí da Chapeuzinha Sinistra. Tem aqui também o Necronome, com do Ash, outra opção aí muito legal. Mochila das Lâminas, também acho que é uma opção aí interessante, né. Tem bem as cores dele, então fica bem legal. Máscara de Batalha do Xamã, também sempre achei sensacional nas costas dele. Tem aqui a Bolsa Armada da Safari. O Cristalzinho, né, da nossa Cristal, apenas no estilo vermelho. Coloquei também aqui a Naja, outra opção muito boa aí pra usar com ele. Tem aqui também o Sashimono da Sukata, né, que é a mochilinha do Samurai da Sukata. Não é algo que eu usaria, mas não ficou feio. Coloquei também o Totem Takanho, dá pra usar aí numa boa. E por último, uma em comum, que é a Afivelada, do pacote Afivelado. Então, esses foram os meus combos aí com o nosso Cleitão, cara. Acho que todas ali, pelo menos a maioria, eu gostei muito, encaixaram muito bem. Mas a minha favorita é a mochilinha aí da Lara Croft. Acho que não tem igual, é a melhor pra se usar com ele. Vamos agora pros combos aí com a mochila dele. Também tem ali algumas coisinhas, mas sinceramente não é uma mochila que eu goste muito. Começando pela DC, coloquei aí o nosso Sanguinário. Achei que ficou relativamente ok com ele, dá pra você usar. Série ícone tem aqui o Caçador Laroi, também achei que ficou bem legal. E o nosso Giannis Oplita, também achei que bateu muito bem aí no tema dele. Da Lenda dos Jogos, coloquei o Alan Wake. Coloquei aqui a Série, mas vai servir pra qualquer skin do The Witcher, que eu acho que encaixa muito na pegada também. O nosso Guerreiro Nord também, outra opção aí bem interessante. E por último aqui, o próprio Cleitão, pra vocês verem. Agora skins normais, tá aqui o Cão de Combate. Coloquei também a Ymi, serve pra versão masculina dela. Tem aqui o Shogun, eu acho que ficou até mais legal do que o conjunto da Ymi. Coloquei o Bandoleiro, serve também pra versão feminina. Tem aqui a Caçadora, serve também pro Magnus, eles são muito parecidos. O Azuki, eu gostei demais, apenas no estilo padrão. Como ele tá na loja, eu achei legal mostrar, mas é só no estilo padrão. Tem aqui também a Dourada, serve no ouro e serve na maioria dos Midas, cara. Vai ficar muito legal. Tem aqui também o Indiana Jones, eu acho que ficou muito interessante, cara. Como se fosse algo que ele achou ali e tá levando com ele, porque tem ouro aqui no chifrinho e tudo mais, então eu achei legal. Coloquei também o Destruidor das Profundezas, serve também pra versão feminina. O nosso Corvo Cripta, também é uma opção aí bem interessante. Chapeuzinha Sinistra, foi a única que eu gostei, tá? Nas outras versões da Chapeuzinha não vai ficar legal. Coloquei também aqui o Cimitarra, serve na Tempestade de Areia, que é a versão feminina. O Dan, achei ok, cara. É um Homem das Cavernas ali, eu não sei se ele levaria uma cabeça aí nas costas, mas enfim. Tem aqui também o Lobo do Mar, outra opção aí que dá pra usar numa boa. E por último, a Psyon também ficou muito, muito legal, dá pra usar tranquilo. Então esses foram os meus combos, cara. Aqui eu gostei realmente de todos, que eu escolhi muito bem ali, porque não tinha muita coisa legal. E o meu favorito foi o Indiana Jones, foi o que eu mais curti e é o único que eu usaria. Então é isso, mano. Já estamos aqui no Lobby, mostrei tudo direitinho pra vocês. Como eu falei, os combos com a armadura eu não acho algo relevante, porque, mano, a gente tem trocentos itens dourados aí no jogo e é sempre a mesma coisa, é sempre algo muito maçante. Então eu não acho necessário mostrar, por isso eu dei uma resumidona aqui. E afinal, é uma skin aí que eu já gravei, já falei muito sobre ele, então não é nenhuma novidade. Cara, se vale a pena ou não, todo o conjunto dele vale muito a pena, de verdade. É muito legal e a gente já pôde ver que não volta constantemente, né, cara? Então se você gosta, se você curte o conjunto dele, não deixa passar agora que voltar. Eu posso ter gravado esse vídeo e ele nem voltar, cara, então talvez esse vídeo vá pro ar aí e ele nem tenha voltado. Mas se voltar, mano, se eu tô postando ele aqui no momento que ele tá na loja e você curte, tá em dúvida, mano, não deixa passar. A skin é sensacional, a mochila é o mais sem graça ali de tudo, na minha opinião, mas também é muito legal. Picareta é absurdo, o glider é absurdo e fica lindo com muita coisa. É um glider que você vai conseguir usar com muita coisa. Então todo o conjunto dele é muito legal e eu tenho certeza que se você tá em dúvida, você não vai se arrepender, você com certeza vai jogar bastante com ele. Então é isso aqui, não tem muito mais o que enrolar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último, se você for comprar aí o seu cleitão, clube, passe, skins na loja, carro, mano, qualquer coisa, tem muita coisa pra você comprar. E não apanha ninguém, não sabe quem apanhar. Considera usar meu código, como eu sempre digo, cara, o código marcondes aí é uma das melhores formas de você me ajudar, mesmo que seja comprando uma coisa baratinha ali, você me ajuda muito, muito, muito mesmo a continuar gravando, você me motiva e me deixa feliz demais sem gastar nada a mais por isso. Então é isso aqui, até o próximo vídeo e tamo junto! Tchau!